Olá, tudo bem? Meu nome é Kelly e esse é o meu sinal na comunidade surda. Sobre o que nós falaremos no vídeo de hoje? Nós falaremos sobre mitos. Muito interessante, não é mesmo? Mas antes da gente começar, eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal da Uníntese e a curtirem esse vídeo, porque isso nos ajuda a criar mais conteúdos para postar aqui semanalmente para vocês sobre cultura surda e Libras. Vamos lá, sobre o tema mitos. É correto utilizar o termo surdo-mudo? Não, isso é um mito e eu vou explicar para vocês. O surdo emite sons normalmente. Como isso? Por exemplo, se um surdo estiver chorando, gritando ou tiver se assustado com algo, ele vai emitir sons normalmente. Por isso o termo surdo-mudo é um mito. Outro mito é em relação ao aparelho auditivo. Algumas pessoas pensam que colocando o aparelho, a pessoa vira ouvinte e começa a oralizar. De repente, não mesmo. Isso é um mito. O aparelho auditivo auxilia a pessoa a receber ruídos, sons na rua, música, sentir ritmos, batuques. E também quando estiver na rua e alguém buzinar, aquilo vai chamar a atenção da pessoa e ele vai perceber. Mas o aparelho não faz a pessoa se tornar ouvinte e começar a oralizar do nada. Isso é um mito. Outro pensamento é em relação a uma criança que nasce surda. Pensam que toda a sua geração passada é surda também. Não mesmo, isso é um mito. Vai depender de criança para criança. Às vezes, a mãe está grávida, contrai uma doença e a criança nasce surda. Ou então, a criança contrai meningite e fica surda. Vai depender de caso a caso. Às vezes, a família toda é ouvinte e somente uma pessoa é surda. Isso pode ter acontecido por causa da meningite, por exemplo. Não é porque todo o seu antepassado é surdo. Isso é um mito. Vocês gostaram desse vídeo? Então, coloquem as suas sugestões e opiniões aqui nos comentários de temas que vocês têm interesse, porque nós iremos preparar para postar depois para vocês. Tchau! Tchau!